No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de jogos do Sega Saturn. Eu já tinha gravado um vídeo anterior mostrando os meus jogos, mas naquele lá eu tinha por volta de 27 jogos do console. Hoje eu já passei de 60 discos aqui na coleção, então eu resolvi fazer esse vídeo novo pra dar uma atualizada, tá? Dentre esses meus jogos eu tenho originais e prensados atuais, a maioria dos jogos são prensados atuais, e durante o vídeo eu vou dar diversas dicas também pra você que quer ter jogos prensados aí de Sega Saturn, como que você faz pra colecionar, ter os melhores títulos do console de mídias prensadas ou originais, a depender do título. Beleza? Então, vamos lá, bora pro vídeo. Vamos lá então, gente. Vou mostrar aqui pra vocês a minha coleção, né, do Sega Saturn, começando por esse GECS aqui, que eu ganhei da Master Retro Games Prensados. O GECS, que é considerado por muitos aí o melhor jogo do 3DO, tá? Saiu também pra Sega Saturn, teve porte pro Sega Saturn. Eu ganhei essa versão da Master que eu mostrei aí pra vocês. Também tem essa versão aqui, tá? Esse jogo do Street Fighter, que é o Street Fighter The Movie, que é baseado naquele filme, né, do Van Damme dos anos 90 lá, a gente alugava esse VHS, né, na locadora. Então, é um jogo bem diferente. Ele é mais parecido, por exemplo, com Mortal Kombat, do que com Street Fighter, propriamente dito. Um jogo bem interessante, né, esse Street Fighter The Movie. Vamos já pra um próximo jogo. Eu vou tentar ser bem dinâmico aqui, tá? Porque são mais de 60 jogos, né? Aqui o jogo que veio com o Sega Saturno, quando eu comprei, que é o Virtua Fighter Remix, né? Versão melhorada de Virtua Fighter. Eu contei aqui no vídeo da história do Sega Saturno. Quem tiver interesse, depois assiste. Primeiro saiu o Virtua Fighter, depois eles melhoraram, tá? Fizeram a versão Virtua Fighter Remix. Único jogo original americano que eu tenho. Já o original japonês, eu tenho outros, tá? Como esse daqui, ó, o Virtua Cop 1. Tá também na lista dos jogos essenciais do Sega Saturno, o Virtua Cop 1 e o Virtua Cop 2, né? Que melhorou as dinâmicas do Virtua Cop 1. Os jogos são originais, mas os encartes não, tá? Jogos originais japoneses, os encartes não são os originais japoneses. Eu mandei imprimir. Tem esse Knights também, que eu comprei no grupo do Erivan. Na época, Erivan me fez um bom preço nesse Knights into Dreams. Aí, gente, jogo original japonês. O disco tá novinho. Esses são discos que não costumam sair prensados, né? Esse tipo de jogo aqui. Porque eles tiveram uma tiragem mais alta. Então compensa mais ir atrás dos originais, nem que sejam os originais japoneses. Tenho também o Daytona USA. Grande jogo aí. Esse tem o manual original, os encartes originais, né? Daytona USA. Jogo indispensável também do Sega Saturno e Fenômeno dos Arcades. Panzer Dragoon, o primeiro, tá? Original também. Esse aqui, os encartes refeitos. Mas o disco original japonês. Shooter sobre trilhos, né? E eu tenho completão esse Sonic R. Não teve Sonic canônico no Sega Saturn. Mas teve Sonic R, né? Que é o Sonic de corrida, tá? O Sonic e seus amigos. Um jogo de corrida do Sonic. Esse deck atlete também. Jogo de esportes olímpicos. Com alguns esportes olímpicos. Original também. Esse completo. Todos os encartes originais. E também esse Sega Rally. Esse aqui eu tenho só o disco e a capa traseira, tá? A capa da frente foi refeita também. Um grande clássico Sega Rally. Aí a gente segue aqui, tá? Com outro essencial. Que é o Marvel vs Street Fighter. Esse aqui já é prensado. E aí vocês vão ver que eu tenho vários jogos prensados. Dá uma olhada nesse disco. Vê se deixa algo a desejar para o original. Não deixa em nada, tá? São esses discos prensados de fabricação atual. Eles são feitos no mesmo esquema, né? De um jogo original. Numa fábrica. São diversas unidades feitas juntas. Eles não são feitos sob demanda. Tem que mandar fazer em lote. Porque realmente você vai prensar ali a imagem no disco. Então o teu videogame vai ler. Eles liso, liso, liso. Tá muito bem. Não danificam o teu videogame. A única coisa é que o videogame precisa estar desbloqueado. Com o cartucho Action Replay. Dá uma olhada nesse Panzer Dragoon 2, tá? Esse aqui prensado do projeto Old School. Que é um dos projetos mais antigos aí. De jogos prensados que tem. Pra você comprar esses jogos do projeto Old School. Você tem que entrar lá no grupo deles. Aí o Elevator Action Returns. Olha a qualidade, gente. Desses discos. Todos com manual completinho, tá? Manual completinho. Eu só não fiquei tirando. Porque senão realmente ia demorar demais. Mostrando manual de cada jogo pra vocês. O vídeo não ia ficar dinâmico. A Astal aqui. Que é um jogo muito bonito. Bem difícil. Mas muito bonito. Quem tiver curiosidade depois pesquisa sobre esse Astal. Um jogo interessante. E como eu tava falando. Você tem que entrar no grupo da Old School. E aguardar quando eles forem fazer os lançamentos. Aí o Bomberman Saturn. Outro que tava no meu vídeo dos jogos essenciais. Jogo lindíssimo. E conforme eles vão fazendo. Você paga, né? Primeiro a galera paga. Depois eles mandam pra fábrica. E quando tiver pronto eles mandam pras pessoas. Vai de dois a três meses mais ou menos. Agora, tem empresas que você consegue comprar o disco a pronta entrega. Por exemplo, esse Shinobi aí que eu tô mostrando. Na data que tá sendo gravado esse vídeo. Tem ele no site da Master Retro Games Pensados. Aí a Master já trabalha de uma maneira diferente, né? Ela faz uma determinada tiragem de limitada de jogos. E coloca pra vender no site dela a pronta entrega. Aí o Lunar. Esse Lunar eu também peguei da Old School. Excelente RPG, tá? Do Sega CD. Que saiu também pro Sega Saturn. Olha, gente. Que coisa linda esse Lunar. Jogaço, né? Olha o disco, gente. Olha a qualidade de um disco prensado. É um disco original, né? Praticamente. Não deixa em nada desejar pro disco original. Lembrando que o videogame tem que tá desbloqueado. Mas ele protege aí o teu leitor. Esse é um joguinho de brinde. Que eu acabei ganhando do projeto Old School também. Esse Try Rush Deep. E como eu tava falando pra vocês. Cada empresa trabalha de uma maneira, né? Olha o Burning Rangers. Esse Burning Rangers também é um jogo muito querido do Sega Saturn. E também coloquei ele no meu vídeo dos jogos essenciais. Se você não viu esse vídeo, depois você assiste. Eu deixo na descrição os jogos essenciais mesmo de se conhecer no Saturn. Tem esse Burning Rangers, né, gente? Olha o manual do jogo. Colorido, bonito. Muito interessante esse Burning Rangers. Esse aí, no caso, também é o da Old School. Que é a mais antiga, né? Fazendo esses projetos. Mas agora a gente tem outras empresas também fazendo. Ó, gente. O Dungeons & Dragons. Com dois CDs. Se eu não me engano, são dois CDs esse Dungeons & Dragons. Ó, gente. A qualidade do produto é... Não tem nem palavras pra definir, né? Esse tipo de produto. Esse tipo de qualidade. Olha a qualidade disso aí. É sensacional. E... Então a Old School ainda trabalha nesse molde da galera, né? Pagar e juntar aí todo mundo. Todo mundo paga. Manda pra fábrica. Faz jogos de excelente qualidade. A Old School. Né? Se você quiser participar do grupo deles. Eu posso deixar o contato aí na descrição. Ó, o Panzer Dragoon RPG. Esse é o jogo mais caro do Sega Saturno americano. Eu tenho ele prensado. Ó, que beleza, gente. E outras empresas, tá? Como a Master, já estão trabalhando a pronta entrega, né? Você tem também a Neo Retrobox. Que faz alguns jogos de Saturno também. Apesar do Forte ser mais Neo Geo. Ó o Mr. Bones, gente. Jogo da caveirinha. Você tem a Master, como eu falei. Você tem a Neo Retrobox. Você tem também a Old Game, tá? A Old Game aí do Edival. Que também faz. Você consegue comprar a pronta entrega no site deles. Aí, gente. Olha esse projeto do Policinauts. Da Old School. Que bonito. Foi feito na época. Veio até com um artbook. Projeto realmente de muita qualidade. Muita qualidade mesmo. Vou mostrar os discos pra vocês. Quatro discos, né? Ou três discos e um de música. Esse Policinauts. Muitos jogos muito interessantes do Saturno. Eles ficaram só no Japão, tá, gente? Então, às vezes tem gente que fala. Ai, Sega Saturno só tem porcaria e tal. Primeiro que não é verdade, né? Segundo que se você olhar só no Ocidente. Grande parte dos jogos fora de série, assim, do Saturno. Não vieram pra cá, né? Olha aí alguns jogos lacrados. O Deep Fear, né? Que é uma espécie de Resident Evil do Saturn. Guardian Heroes. Que é um beat'n'up. Com uma pegada de RPG. Tarumaru. Que é um dos jogos mais caros aí também do Sega Saturno. O mesmo japonês. Tem esse Story of Thor, né? Que é o Thor 2. Legend of Oasis, acho. Tem outro nome também. Ogre Battle 64. Ogre Battle 64 é do Nintendo 64? Ogre Battle só, né? Do Sega Saturn. E o Rockman X4. O cobiçado Mega Man X4 do Saturno. Todos esses são projetos de prensados. Que eu acabei não abrindo. Porque eu tinha outra maneira de jogar. Ou tinha outra cópia. Acabei não abrindo na hora. Esse é o Arcade Gears Wonder 3, né? Que tem alguns joguinhos interessantes de uns personagens que aparecem no Marvel vs Capcom. Achei bem interessante esse jogo também. E por conta desses projetos, ó gente. As box que a Old School vende, né? A Old School faz box também. Essa é uma box só de jogo de luta. Alguns dos grandes jogos de luta do Saturno. Vem poster, artbook, essas coisas, né? E alguns dos grandes jogos de artbook do Saturno, ó. Estão aí, ó. The King of Fighters 96. Dos bons jogos de luta, aliás. World Heroes Perfect. São portes excelentes dos arcades. Muito mais fiéis, por exemplo, do que portes que saíram pro Playstation 1. Isso é a maioria, né gente? E... Então... Ai, até esqueci o que eu tava falando aqui. Ah, os grandes jogos do Saturno, né? A maioria dos melhores jogos só ficou no Oriente. Então você vai querer colecionar Saturno americano, não vira, né? O problema é que alguns jogos ficaram sem tradução. Aí a galera dos prensados geralmente traduz jogos, tá? Traduz, faz a tradução, tudo bonitinho. Negócio bem trabalhoso. Lança nesse formato japonês, só que o jogo traduzido, né? Então você vai conseguir jogar por prensado os jogos que mesmo comprando o jogo original do Saturno, você não conseguiria. Então é... Prensado é o que tá dando aí a sobrevida a alguns consoles no Brasil. Aí uma outra box, ó, com alguns jogos. Guardian Force. Aí, gente, quantos títulos desse que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, né? Ó o Super Tempo. Um jogo aqui que o Pedro do Clube de Membros gosta bastante. Já falou. Road Rash, né? O grande jogo do 3DO que depois foi portado pra outros consoles. Golden Axe The Duel. É um Hidden Gen aí. Jogo de luta da franquia Golden Axe. Esse jogo é bem cobiçado, tá? E o brilhante Albert Odyssey, né? É... Que eu gravei até vídeos só fazendo review desse jogo. Tem aí na playlist de jogos antigos. Isso aqui é um senhor jogo. Um grande RPG japonês aí. Que eu me esbaldei de jogar mesmo sem gostar de RPGs. O Albert Odyssey Legend of Eldian. Aí eu mostro outra box aqui pra vocês, ó. Quantos jogos que a gente não conhece de Sega Saturno que esses projetos, né? Old School, Old Game, Neo Retro Box, Master Retro Game prensados. Tá surgindo aí a World Retro agora, né? Que esses projetos dão oportunidade aí da gente conhecer, né? Ó o grande aí. Um grande... Quanto que seria? Imagina. Caríssimo. Você pega um prensado desse, joga aí na qualidade original. Esse aí é os Guerreiras Mágicas de Reinhardt. Esse foi um dos últimos jogos a ser portado, se não o último jogo de Saturn pro Ocidente. Então ele é caríssimo na versão americana. Na data que eu tô gravando esse vídeo, tem esse prensado aí pra vender no site da Master também, pra quem interessar. Esses aí são os jogos de Dragon Force, são espécies ali de RPGs táticos, né? Também aclamadíssimos do Saturno. Só que são jogos que você tem que saber jogar. Não é um jogo fácil de jogar, mas é considerado nota 10 aí pela galera, né? Esse que eu mostrei ali anteriormente. Little Link... Little Lever Story, né? É um jogo que eu não conhecia particularmente, veio na box. Sakura Wars, esse daí. Nem todos esses jogos eu consegui jogar já, tá? Aí o pessoal deve falar, ah, que louco, compra jogo pra não jogar, você é louco. Não é isso, gente. É porque essas box, elas vêm fechadas. E às vezes você quer um jogo da box, você tem que comprar todos, não vai achar separado. Que nem essa box de agora. Dá uma olhada, é a box do Rockman 8, ó. Esse é o Cyberbots, jogo de luta de Mecha. Eu comprei ela mesmo por causa do Rockman 8. Mas veio com outros jogos bons. Nem todos eu consegui jogar, mas o Rockman 8 eu já zerei. Eu queria muito ele. Aí o Marvel Super Heroes, jogaço também de luta do Saturno. Jogaço. Puzzle Fighter, muito bom também. Muito interessante. E aí o Rockman 8 na sua melhor versão. Só não tira o manual dele, que esse manual é grosso e difícil de colocar depois. Mas essa versão, pra vocês terem uma ideia melhor que a do Playstation, tem chefes como Woodman e Cutman. Do Mega Man 1 e 2. Só aparecem na versão do Saturno, que dizem ser a definitiva canônica de Mega Man 8. Então Mega Man 8 no Saturno é, tipo assim, melhor que do Playstation 1. Outra box aqui. Vou mostrar pra vocês. Geralmente as box tem um jogo que eu queria mais pegar. Os outros acabam vindo, eu vou conhecendo. Esse era esse jogo do Três Anões aí, que eu queria muito conhecer. Mas eu acabei não gostando muito não, tá gente? Achei um jogo meio difícil. Não curti tanto o jogo do Três Anões, tá? Aí tem esse jogo do Duro de Matar. O jogo não é do Duro de Matar necessariamente, né? Mas você vê pelas imagens, que é o Bruce Willis ali. Mas esse aí na real é o Dinamite Deca. Tem outro nome, acho, no Ocidente. Entre Ocidente e Oriente. Mas é o jogo que acabou me surpreendendo. Peguei pelos Três Anões e me surpreendi com ele. Aí tem esse aí, que é o, se eu não me engano, Purikura Daisaku Sen, né? Purikura Daisaku Sen. Ele é só um CD mesmo, o jogo da Atlus. Mas eles colocaram na long box, porque o manual é grande. Aí a gente segue com esse aí. É Kraus of Battle Action. Alguma coisa assim. Esse jogo eu não joguei ainda. Veio junto da box. Como eu falei, eu tinha foco em outros jogos. Mas pretendo jogar tudo isso, tá gente? E o Nequetsu Oyako. Esse aqui é uma homenagem ao meu amigo Denis, do clube de membros. O Denis falou bastante desse jogo. Pra mim, eu tinha o jogo aqui. Mas simplesmente não tinha tido muito interesse em jogar. Mas o Denis falou que é louco por esse jogo. Que é um puta jogo. Então, tá aí mostrando ele em homenagem ao Denis. O Nequetsu Oyako. O jogo que também é bem caro, tá? Na versão original. Deixa aí nos comentários, gente. O que vocês estão achando aí dos jogos de Saturno. Vocês curtem jogos prensados. Olha aí, vamos para os long box, ó. Esses long box aí, eles são da Old Game. Tem no site da Old Game a pronta entrega, né? Vem nessa long box de papelão. E você pode comprar a long box de acrílico e colocar, né? O KO2. Continuação lá do jogo do SEGA CD. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando, gente. Tá? Dessa coleção de SEGA Saturno. Vocês curtem prensados, não curtem. Claro, deixa like. Se inscreve no canal pra fortalecer. Manda o vídeo pros teus amigos. Ó como é que fica na long box. Essa long box, tá? Vende no AliExpress. Vou deixar o link aí pra vocês. Qualquer jogo desses que vocês comprarem da Old Game, vocês conseguem colocar na long box. Os jogos da Master de SEGA CD que vêm de long box também. Que vêm na long box, no caso. Dá pra você fazer isso aí também. Colocar nessa long box tanto jogos de Saturno como de SEGA CD. Ó o manualzinho. Ele já vem com encarte traseiro. Beleza, galera? Essa é a minha coleção de Saturno. Espero que vocês tenham gostado, né? Ela vai crescendo conforme a gente vai pegando o jogo. É isso aí, pessoal. Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda pra caramba aqui o canal. Agradecimento a quem viu o vídeo até o final. E agradecimento especial aos membros que ajudam a manter o canal Retromania. E claro, não deixa de conferir outros vídeos meus, tá? Tem nas minhas playlists ali os vídeos divididos por tema. Só de Saturno, por exemplo. Eu tenho um vídeo sobre a história do SEGA Saturno. Um vídeo sobre tudo que você precisa saber antes de comprar um SEGA Saturno. Pra quem quer saber só dos jogos do console, eu tenho também um vídeo sobre os jogos essenciais do Saturno. Vou deixar tudo aí na descrição pra você assistir depois desse, se você quiser, é claro. Beleza? Então, muito obrigado. A gente se vê num próximo vídeo aqui no canal. Valeu! Tchau!